Mano, eu tava com saudade de gravar sobre Champions League, e hoje foi daquele jeito que a gente gosta, jogo bem interessante do meio pra frente, porque antes tava muito chato, com gol e polêmica do Vinícius Júnior. Vem comigo aqui. O negócio é o seguinte, pessoal, o Real Madrid, ainda bem desfalcado por causa daquela smut de lesão, entrou em campo assim, e esse assim que tá aqui é um pouco diferente, porque não tem principalmente o Rodrigo. E como fez falta a ausência do Rodrigo? Pra você entender melhor essa escalação aqui na prática, como que tava distribuída em campo, tava mais ou menos assim. O Vinícius Júnior era o único atacante, e aí falta o Rodrigo ali justamente pra fazer companhia a ele. A gente sabe que o Bellingham também aparece muito, quase como atacante, apesar de ainda ser meia. Só que assim, é novidade, porque neste ano o Rodrigo ele virou titular, ele joga quase todos os jogos. Quando ele não joga, normalmente tá o Brahim, hoje nem Rodrigo nem Brahim tentou inventar a moda do Calan Chilote, e acabou que não deu muito certo não. O Calan Chilote, que quem sou eu pra criticar ele, pelo amor de Deus, o bicho é o maior campeão deste campeonato, tá ligado? Ele é o técnico que mais vezes ganhou a Champions League, ele tem quatro, acho que o Guardiola tem mais três, o Ferguson também, se não me engano, tem três. Enfim, tem alguns treinadores que tem três e quatro, só o Ancelote, que hoje errou na escalação. E aí, prova de que ele errou, não é só eu falando, não é só a minha opinião, mas é assim, mano, é como começa o jogo. Você olha aqui, ó, chute e defesa do Lunin, o Real Madrid passando um certo aperto, o Real Madrid oferecendo pouco perigo, o que não é normal, né? A gente não tá falando de um El Clásico, de, sei lá, um Real Madrid e o Manchester City, é Real Madrid e Leipzig. Que assim, com todo respeito, é um time que é pra ser mais fácil na Champions League. E aqui, eu até deixei a foto dele, o Lunin, de fato, caiu nas graças da torcida, do treinador e de todo mundo que assiste Real Madrid. Ele não tinha tanto a confiança, nem do treinador, nem da diretoria, tanto é que, quando o Courtois machucou, eles foram atrás de comprar o Kepa, coisa que eles não fizeram nessas várias lesões de zagueiro. Quando machucou o Alaba, o Militão, o Rudiger, eles falaram, não, vamos tratar com o que a gente tem em casa. Coloca meio campo na zaga, improvisa lateral de zagueiro. No gol, não. No gol foram atrás do Kepa, que acabou não sendo tão bom. E o Lunin, cara, salvando legal, bom goleiro. Eu acho que depois, quando o Courtois voltar, vai ficar até uma parada de, pô, você vai realmente desperdiçar a sua carreira no banco? Será que não vale a pena tentar ir pra outro time? Não, porque assim, ganhar a vaga do Courtois é meio impossível. Mas, enfim, hoje, mais uma vez, defendendo bem. Ele que, desde que ganhou as primeiras chances, já chegou parecendo pegando pênalti. Bom goleiro, bom goleiro, interessante, tá ligado? Dando sequência, a gente tem, no mesmo lance, só que na continuação dele, uma bola dentro da área, o Open da marca, chuta e a bola passa raspando quase gol. E aí, aqui, a gente já chega no intervalo. Muito mais Leipzig do que Real Madrid, o que é estranho. Normalmente, o Real Madrid, ele não só ganha como convence, principalmente contra esses times mais fraquinhos, né? Que é o caso, que assim, o Leipzig, ele não chega a ser tão fraco quanto o rival do City hoje, que é o Copenhague. Mas, assim, não é lá dos times mais fortes do mundo. Se você for olhar, a Inter de Milão, que pegou o Atlético de Madrid, é muito mais complicado. O Barça, que pegou o Napoli, é muito mais complicado. Mas, mas, dentro de casa, o Real Madrid passou ali um certo aperto, principalmente nos primeiros 45 minutos de jogo. O que é curioso, não é esperado. E aí, um pouco dessa falta de criatividade, principalmente ofensiva, provavelmente é por falta do Rodrigo. O jogo, no primeiro tempo, teve poucas chances. Se você considerar os dois lados, tá ligado? Teve pouco sendo criado. E um pouco também, eu acho que era assim, o Leipzig estava fazendo uma cera. Aí você pergunta, vai, mas calma aí. Cera perdendo? Quem é que faz cera perdendo? Eu acredito que o Leipzig estava, tipo assim, mano, a gente está perdendo, sim, é verdade, mas estamos perdendo só por um gol de desvantagem. Então, vamos segurar, vamos cozinhar o jogo, porque vai que no segundo tempo, ou vai que do nada a gente acha um gol, e aí fecha a casinha e vamos levar para a prorrogação, e seja o que Deus quiser. Eu senti meio isso, tá ligado? Então, o Leipzig entrou para cozinhar o jogo, para fazer uma certa cera, entrou com pouquíssima pressa, e o Real Madrid povoou o meio de campo, encheu de meio campo, tirou o Rodrigo. Basicamente é isso. Não vou nem usar o termo povoou, porque, sabe, falando chique à toa. O Real Madrid tacou um monte de meio campo lá, tirou o atacante, tirou o Rodrigo, acabou que no ataque foi muito pouco, criou quase que nada. No meio campo também não estava criando muito, porque o problema não era chegar no ataque e não concluir, o problema é que só chegava até ali o meio do campo, o começo, sabe, ali na área dos volantes, e não passava disso. Enfim, e aí chegamos no intervalo, muito pouco futebol, joguinho bem chato, só que, agora sim, do intervalo para frente, já volta com o Rodrigo, e aí você vê que não é só eu achando aqui que faltou o Rodrigo, mas todo mundo meio que percebeu, inclusive o Carlante Elote, só que o jogo volta, e não volta com muita facilidade para o Real Madrid, não, tanto é que aí a gente chega no ponto polêmico deste vídeo, que é o lance do Vinícius Júnior, que ele vai aqui no pescoço do Orbán, acho que é o Orbán mesmo, que eu acho que era para ter sido expulso. Eu fiquei feliz por não ter sido, porque eu sou puxa-saco de brasileiro na Europa, mas comentário sincero e fazendo uma análise mais justa, era para ter sido expulso. Agora, que isso aqui vai abrir brecha para muita gente falar aqui, viu? Está vendo? É por isso que quando ele vai lá no Valência, os caras gritam e chamam disso e daqui... Aí também calma lá, certo? Calma lá. Eu acredito que vai ter isso. A gente sabe muito bem como que é a internet, como que é o mundo hoje em dia, mas tirando isso de lado, quem usar disso aqui para brecha de falar que é por isso que chama ele de macaco, tirando essa galera, que isso aqui é maluquice, mas tirando isso de lado, eu acho que era bem óbvio aquela expulsão. Para quem não viu o lance, ou então para quem discorda, tá ligado? Vamos tentar conversar aqui para quem discorda, para quem acha que o amarelo estava de bom tamanho. Ele dá uma, e aí o Orbán cai, então ele já faz a primeira falda, o Orbán levanta, e aí no que ele levanta, aí que tem esse lance, e aí o Orbán cai de novo. Ou seja, ele deu duas pancadas, ele derrubou duas vezes, sem bola, sem bola, principalmente nessa aqui, o Orbán já tinha tocado a bola, então assim, foi um bagulho bem anti-jogo, tá ligado? Uma parada que, pô, se você for olhar, é meio absurdo a arbitragem não ter expulsado. E aí, se você for ver, tem toda aquela polêmica de normalmente, beneficiar o Real Madrid, e nossa, que novidade, dentro do Santiago Bernabeu, beneficiou mais uma vez. Aí surge toda aquela polêmica, aí gente que é mais fechado com o Barcelona, que gosta mais do Barça, e odeia o Real, vai falar que o Real Madrid sempre é ajudado, só que aí usando de contra-argumento para esse caso também, a gente tem o caso Negreira, que para quem não sabe, é uma investigação de árbitros que estariam de propósito beneficiando o Barcelona. Então assim, a gente tem coisa lá e cá, a minha opinião sobre isso aqui é, que bom que ele não foi expulso, porque o que eu quero mais é ver Vinícius Júnior jogar mesmo, porque eu sou puxa-saco, mas o certo era ter sido, basicamente é isso. E aí, o que acontece? Aí você vê o problema de não ter tirado ele de campo. Para o Leipzig, foi complicado, porque logo na sequência, gol do Real Madrid, gol de quem? Vinícius Júnior. Num lance que o Belleran vem trazendo, ele acha o Vini, que nem domina, e já chuta, e já faz, e aqui comemora sentando na placa, à la Cristiano Ronaldo, no que hoje é o aniversário do Real Madrid, para quem não sabe, acho que 122 anos do clube, o maior do mundo, faz o gol aqui, o Vinícius Júnior, salva o Real Madrid, junto ao Belleran, mais uma vez a dupla funcionando, normalmente o Belleran faz muito gol, hoje ele não fez, mas ele deu assistência, e aí o Vini, que não fazia uma boa partida até aqui, não fazia, ele estava bem apagado até então, ele vai lá, e mesmo estando em uma partida bem mais ou menos, bem questionável, ele balança as redes mesmo assim, e aí vamos ser sinceros, o Leipzig foi prejudicado, eu fico com dó deles? Eu não fico não, eu quero mais que eles se ferram, eu estou torcendo para os brasileiros, mas, mas, é bem verdade que assim, meteram o garfo nos caras, garfaram eles, dito isso, o problema é deles, tá ligado? Mais um gol do Vinícius Júnior, ele com esse de hoje, empata novamente, com o Rodrigo, na briga de qual é o brasileiro, que mais tem gol no Real, os dois agora estão empatados de novo, e provavelmente a gente vai ficar, Rodrigo sai na frente, Vini empata, Vini sai na frente, Rodrigo empata, a gente vai ficar nisso por bons e bons anos, tudo indica, porque assim, eles tem todo um futuro ainda pela frente, se é que o Mbappé não vai chegar aí, e vai fazer um ou outro sair do time, se é que isso não vai acontecer, enfim, dando sequência, pouquíssimos minutos depois do gol, que fazia as coisas ficarem mais calmas, e mais, sabe, claras para o Real Madrid, poucos minutos depois, o gol do time alemão, o gol do Leipzig, o gol de quem, olha só, de cabeça uma bola que vai na área, cabeceia, faz gol o Orbán, ele mesmo, que tinha se enfiado na treta com o Vinícius Júnior, então assim, os dois, tanto quem agrediu, quanto quem foi agredido, foram justamente os dois que fizeram os gols do jogo de hoje, com isso, a partida fica um a um, bastava apenas mais um golzinho, para levar para a prorrogação, e aí meu amigo, você sabe, prorrogação, todo mundo mais cansado, o Bellingham já tinha saído, poderia acontecer um milhão de coisas, poderia ter dado uma puta de uma zebra, o Real poderia ter caído fora, de uma forma impressionante, dentro de casa, tanto é que, foi chegando para o finalzinho, ainda teve isto aqui, esta bola, que bateu no travessão, se eu não me engano, quem finalizou foi o Dani Humo, do Leipzig, ou seja, quase que o Real, tomou uma virada dentro de casa, que encaminharia as coisas, para uma possível zebra enorme, mas ficou só no quase, a bola bate no travessão, vai para fora, assim termina a partida, e assim eu concluo aqui, falando para vocês, que o Vinícius Júnior, que hoje, comemorou a La Cristiano, assim como o CR7, salvou o Real Madrid, porque para para pensar, se não fosse gol dele, a gente teria uma vitória do time alemão, 1x0, estaria agora na provocação, e sabe lá Deus o que aconteceria, então mais uma vez, mais uma vez, aparece o Vini, em Champions League, em fase de mata-mata, ele que já tem gol de título, salva o Real, junto com o Bellingham, os dois importantíssimos, mais uma vitória, Real Madrid nas quartas, City também, está dando todos os favoritos, se classificando, a fase de quartas, de final, vai pegar fogo, porque tem muito time grande passando, quem será que ganha essa Champions? Eu acho que Real e City, são os dois maiores favoritos hoje, a gente tem o Bayern ali também, que sempre incomoda, talvez o Barcelona se passar, quem sabe o PSG, mas eu acho que assim, favoritos na minha opinião, é Real e City, você discorda? Comenta aqui, e se você está vendo esse vídeo, justo no dia, rapidinho, que eu postei, primeiro link na descrição, eu estou em live agora, trocando ideia com vocês, vem para a live, estamos falando justamente de Champions, vem comigo, estou esperando você lá, clica aí no primeiro link na descrição.